E agora o Messovo. Chegou aí, Jonga que ganhou agora. Agora vamos separar os meninos dos homens. E agora? Pega uma palavrinha aí logo com o Jonga. E aí, Jonga, qual caminho preparado para esse jogo, Jonga? Tranquilo, cabeça boa, espero que faça um bom jogo, isso aí, mais atleta no campo. Boa sorte. E aí, meu goleiro Matheus? Qual caminho preparado, Matheus? Boa noite, Matheus. Boa noite. Estamos preparados. Sabe que a batalha é difícil mais vezes na qualidade do Jonga. Com fé em Deus e vamos no nosso trabalho e vamos sair com a vitória. Boa sorte, boa sorte, boa sorte, boa sorte. Tamo junto, galera. Um parque, um alave. E agora é separar os homens dos meninos, viu? Vamos lá, galera. Um parque, um parque, um parque, um parque, um parque. E agora é o jogo. Daniel, dá uma boa noite aí na live, Daniel. Rapaziada, fica aí ligado que vai chegar no jogo. Calma aí pra ir pra lá, Daniel. Preparadíssimo, vamos pra cima. Vamos lá. Ali tá Neto. Tamo junto, Neto. Boa sorte, boneco. É um goleiro de verdade, gosta de falar pouco, mas é de verdade. Aí é Neto. Vamos lá, galera. Um parque, um parque, um parque. E agora é o jogo. Um parque, um parque. O jogo agora é de verdade, vai. Um é salvo. Vai, um é salvo. Vai, um é salvo, água. Um é salvo, bololô. Um parque, um parque, um parque, um parque. O jogo é bom. Ei, ô, ei, ô, ei. Quem vê ali o nosso amor. Vê aí o Mecau, ó. Vê o Mecaimaj aí. Vixe, maia. Um parque. Um parque, um parque, um parque. Oh, ei, eu, ei. Um parque. Um parque. Um parque. Só o Gui Vergado. Um parque. Uma lupa roda de fogo. É nóis. Um parque. Agora é o jogo de verdade, agora é separar os nomes dos meninos, compartilha galera, galera, é nós, compartilha, galera, Samorau, quem vê é ali o Nhan Samor, viu. E aí, Jô, Nhan, Daniel, Nhan, Matheus, vamo lá, vamo lá, tamo junto, São Martins, meu amor. São Martins, tô aí, valeu galera. Vamo lá galera, um parquilha, um parquilha, um parquilha, um parquilha, é nós. Tá lotado os rapaziadores, a casa tá aqui. O Messon! É agora o Messon, viu. Daniel vai ali, leva a bola aí, tô aí, valeu. Chegou a hora da verdade, galera. Graças a Deus que eu caí nesse salário. E agora? Já vem Daniel. Daniel limpou, pegou ali, Jônica. Jônica já pegou. Jônica já pegou ali, um parquilha, o jogo é bom. Tem ali o Nhan Samor, obrigado a todos, galera. E agora o jogo é de verdade pro galera, todo jogo foi bom. Vamos ver que esse jogo também seja bom, galera. E agora ali vou, e vou... NECO! E pegada de NECO! Meu Deus! E pegada de NECO, véi. Grupo da Vila, um parquilha, galera, live, um parquilha. Jônica limpou! Jônica limpou! Jônica limpou! Pegueu ali, pegueu ali, pegueu ali. E lá vem com as costas! Daniel, que eu amisa! Daniel, que eu amisa! Obrigado, Zaco, esconde a live aí, véi. Que live gostosa! Compartilha! O jogo é bom, galera! Jônica, 3 mil pessoas na live! Vixe Maria! Obrigado, meu Deus! 3 mil pessoas! Caralho doido, é? E agora? E agora? Deu na grava! E agora vem Daniel! Na clave! Jônica! 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 Gol! Jônica! Vai a loucura! Vai a loucura! E joga esse, meu Deus! É um placar de momento! Rapaz! 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 O espectáculo foi para a água abaixo, o espectáculo foi para a água abaixo. O espectáculo foi para a água abaixo, o espectáculo foi para a água abaixo, o espectáculo foi para a água abaixo. É, galera, ali foi um negócio feio É, galera, ficou feio, ficou feio, ficou feio É, galera, vai tomar no cu É, galera, aí, zoaga, zoaga, coisa feia É, galera, aí, zoaga, zoaga, coisa feia É, galera, aí, zoaga, zoaga, zoaga Vai morrer, meu Nubu, vai morrer, bora! Confusão, Gabo, é... Fucimeza, Gapá, confusão aqui. É juiz, é juiz! Eu sei que o tenho é muito errado. Eu sei que o tenho é muito errado. É Daniela! Olha aí pra essa porra! É Daniela! Isso eu era um caralho! Dá a lenda para tudo, eu não tenho de me mexer! Galera, eu tô aí só de longe, viu galera, eu tô aí só de longe, muita zoada. Galera, eu tô aí só de longe, né, eu tô aí só de longe. Galera, vou chegar mais aí, porra. 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 Galera, vai 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 chegar mais aí, porra. É galera, o jogo esquentou. O seu disse. Ei, Guga. Vou lhe agradecer mais uma vez, viu, meu irmão. Pelo apoio que está me ganhando aí, um esporte de assalto aí. Me liberando para todos os eventos. Não, pode ser em fogo, porque de lado para o lado você me libera. Libera para quem vier não trabalhar. O que importa é isso, Guga? Como você falou comigo, você trabalha, faça o seu mesmo trabalho. Brinha em todo mundo, não mude de ser. E hoje eu estou aí gastando todos os eventos. E vai ter aí, né, dois para dois, do Opa, do Pernambuã, né. Isso, isso, isso. Aí vai buscar dois jogadores. Línica e Renata. Língua e Renata, mano. Obrigado, vamos lá. Esporte da soca, meu amor. Isso aqui é outro jogo e é outro juiz. Ele errou. Ele errou. Ele errou. Ele errou. O juiz errou. O juiz errou. O juiz errou. Tem 30 caras do seu lado, caralho. E quem entrou no gol? Um que entrou no gol. Pronto, um. Somente um. Mas não pode... Eu sabia, eu fiz quatro, eu fiz quatro, eu fiz três jogos bons. Eu sabia, o jogo mais falado é o que acontece aí. É galera, bem eu sabia. Eu vou fazer logo meus três jogos. E o jogo, aí, ó. Aconteceu aí, ó. Por isso eu fiz logo meus joguinhos. É bonito. Vassoura é o que, pô? Vassoura é o que, pô? Toda vez é isso, é. Vassoura é treinador. Quem vai se atrasando em que? Vassoura já atrasou. Vassoura joga no Azeite. Isso aqui, ó. Puta, vassoura, já vai fazer isso. Quem vai saber, você vai saber. Porque ela sabe. Quem tá mais de agredir agora, pô. Quem tá mais de agredir agora, você não vai saber mais de agredir. Ah, mas não agredir agora, você não vai saber mais de agredir. Sempre. O cara não tem cabeça, pô. Tem cara para ter cabeça. O cara que agrediu vassoura. O cara que agrediu vassoura é o copado. o cara que agrediu o vassoura é um covarde é um covarde o espetáculo desce bola no cinturão uma coisa que não está na regra apita a regra, não tem isso na regra primeiro, o que ele não pode 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 o cara que agrediu o vassoura, não paga e pronto a carta é essa, não paga e pronto então, tem sua opinião o que ele não pode o que ele não pode eu falei o que pra você que o galeguinho estava o que eu falei pra você eu falei pra você eu falei pra você o que ele não pode vai pro jogo vai pro jogo vai pro jogo tá complicado de ter e a gente vai na geladeira com nada disso aí vai voltar de novo na geladeira aí vai voltar de novo aí vai voltar de novo e sentar de assim se tiver na regra a gente pede mas não tá na regra a gente quer regra a gente quer regra ele conhece aqui não, ele vai ter regra isso aqui faz gente tem cem mil pessoas querendo ver o jogo isso aí é uma coisa irmão perdi perdi cem mil eu quero a regra não faltou um real eu quero a regra eu pago ninguém tá falando de dinheiro não mas lá falou lá falou lá falou lá falou de dinheiro a gente tá falando de regra de regra a regra é claro se Daniel faz isso a agressão é expulsão a agressão é expulsão irmão você é cristão imagina os caras te abrindo mas aí mas deixa eu te explicar uma coisa a regra é jogador pro jogador mas galera a gente fez a regra galera tudo beleza aí o áudio aí tranquilo porra agressão é expulsão lá tá em agressão você tava com 40 eu tenho a regra eu vou mostrar você tava com 40 pessoas na comissão irmão ninguém invadiu o campo isso ninguém invadiu isso a câmera tá clara só quem entrou no campo foi a pessoa somente vai entrar no topo pra quem? somente o bastão entrou no campo ninguém de torcedor invadiu o campo quem é pra entrar no topo é só jogador a gente quer jogo tu fizesse 1x0 com 39 minutos falta 39 ó fizesse 1x0 com 1 minuto falta 39 minutos tira até o atleta até o treinador até o treinador é o amorinho ele é o amorinho tira o amorinho e o jogo continua o Cacipo não queira não vai pagar não eu tô dizendo que brasileiro sou eu não vai pagar não eu aqui tô falando mas minha equipe não vai pagar não tu é um palhaço tu é um palhaço vamos pro jogo teu jogador tá preparado não acaba o espetáculo não ei não acaba o espetáculo não galeguinho galera o áudio tá aí galera o áudio tá aí o áudio o áudio tá aí o áudio só zoar eu tô aí tô aí eu tô aí com vocês ó o Densilva vai falar todo mundo pra lá o Densilva vai falar e primeiramente boa noite boa noite primeiramente quero saber qual a decisão do árbitro quem manda aqui é o árbitro depois que você der sua decisão eu vou falar o meu ponto de vista a hora que o Thiaguinho me chamou para tirar o vassoura eu ia Daniel foi ao encontro dele um ficou de frente para o outro quando Daniel xingou ele ou o vassoura xingou o Daniel ele meteu a mão na cara meteu não empurrou 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 não na cara vai de ele pra lá a sagrada a sagrada deixa eu parar pronto foi a sagrada foi agressão do jogador contra alguém da comissão técnica pra mim é o vermelho isso aí não tem na regra pra mim é o vermelho pronto calma vê se vai ver pra lá pronto não tem na regra não tem na regra segura aqui vamos lá vê se vai falar sobre o um pra um um pra um como todo mundo sabe começou há um ano atrás foi dito o que? encerrou o jogo encerrou o jogo não foi a sua decisão encerrou o jogo não encerrou o jogo nenhum não calma quem manda aqui é o Abre independente de qualquer coisa quem manda é o Abre quem manda é o Abre você quer falar uma coisa antes? encerrou a partida foi quer manipular o jogo? fala a regra estou manipulando o jogo que a gente não manda falar? não é o Abre você está doido não é o Abre você está doido fala ali não é o Abre não é o Abre não é o Abre eu estou sério saber o que é o Abre fala a regra calma 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 vamos falar do lance confere teve uma falta aqui desde aquela falta Vassoura e Jonathan cobrou não foi dado enfim interpretação do ar temos que respeitar dentro de campo confere após a falta teve um contra-ataque de Jonathan gol de Jonathan ok gol legal de Jonathan Vassoura junto com Jonathan foi até você reclamar Jonathan até pode que ele está dentro de campo Vassoura não então primeira atitude errada de Vassoura o modelo que ele não me der tá tudo calma aí deixa eu nem falar ninguém aqui vai me manipular não então primeira atitude errada de Vassoura como treinador e sair de onde ele está certo e reclamar com você exatamente tanto é que eu mandei ele parar e voltar então tudo ok né tranquilo mandei ele voltar então vamos lá voltou teve aquela discussão o Daniel falando sai pra lá Vassoura Vassoura não sai é isso o Jaguinho fez eu sou treinador enfim formou o filtro músico ok Vassoura aí Daniel vai e fala sai a Vassoura aí fica naquela discussão sai ou não sai sai ou não sai aí Daniel tu é quem aí Vassoura vai e fala eu sou treinador tu é nada não sei o que Daniel pega com as duas mãos ok e empurra o rosto do jogador e aí onde é que está o grande detalhe na Vázia futebol de Vázia se Daniel se Daniel fizesse isso era dois anos suspenso dos 78 campeonatos ok dois anos suspenso dos 78 campeonatos expulso na mesma hora como treinador porém aí tem uma abertura e uma brecha e uma brecha bem grande não é pequena não na brecha bem grande no um pra um no um pra um não existe treinador no um pra um não existe treinador ok vamos lá peguei a história com o Matheus peguei a história com o professor peguei a história com todo mundo quem é o treinador é Vassoura gravei peraí 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 tá caindo tá carregando peraí tem alguém ligando peraí 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 tá voltando encerra travou 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 peraí aí voltou 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 vê se voltou aí galera vê se voltou aí vê se voltou voltou e aí rapaziada voltou como é que tá o áudio aí como é que tá o áudio peraí peraí segura como é que voltou 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 então vamos lá então um pra um um pra um existe uma brecha bem grande já disse a você se fosse na Vásia ô Dávila presta atenção aqui se fosse na Vásia o Daniel era expulso eliminado por dois anos em todos os campeonatos em todos os campeonatos que tá de aeroporto com a Vásia beleza beleza mas galera mas galera não sou eu não sou eu não é Dávila não é Túlio não é Mateus no um pra um no um pra um não existe técnico simboliza o professor como técnico simbolizou o vassoura como técnico quando eu fui fazer a história com ele e aqui é professor e é e é independente formado não mas dependente independente independente dos méritos dele independente dos méritos dele independente dos méritos dele independente dos méritos dele então no um pra um não existe treinador nem eu quero tomar atitude de encerrar a partida ok eu quero tomar atitude de encerrar a partida aí tá o 110 ok o que aconteceu aí foi uma agressão de Daniel que aí quem vai julgar não é a gente aí é ele aí é vassoura não é julgar a gente não é pelo certo exato é só regra calma aí calma aí isso que ele fez com vassoura não é a gente que vai julgar aí é ele vassoura o pessoal é a família espero que se resolva bem cada um pensa desculpa ao outro qual é a sua opinião que todo mundo é amigo mas pela regra não tem como expulsar Daniel que um pra um não existe técnico não tem regra não tem regra não não tem regra não tira esses caras do campo velho perdoam não tem regra não foi não existe uma regra não não É difícil, é duro, é, mas pessoa agredir a outra dentro de um campo, certo? Porém, do um para um, não existe, não existe, não existe. A agressão é expulsão, é o certo, é o certo, expulsão não, não tem nem treinador, um para um não tem nem treinador. E agora? Bora, bora aí, bora aí, bora aí. E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? E sem falar, Matheus? Matheus? Eu posso agredir alguém? Eu posso agredir alguém? Mentira, mentira, mentira. Mentira, eu vou te mostrar, ele está errado. Eu posso te mostrar? Eu posso te mostrar? Não está na regra, não está na regra. Não está na regra, irmão. Calma, vou botar um recebo, vou botar um recebo. Se Vassoura desce o muro e Daniel, Vassoura era o quê? E aí? Aí acaba o jogo. Acabava o jogo. Acabava o jogo. E aí? Eu vou te mostrar. Aению faz parte da comissão. E acaba o jogo. Acabou o jogo. Ele ele agrediu. Ele agrediu. Ele ia ser a parte da comissão. Acabou o jogo. Acabou o jogo. Acabou o jogo. Acabou a lógica. Davila, faz parte da comissão Davila, faz parte da comissão Davila, é régua Davila Davila, só me escuta jogo apitado por você jogo apitado por você o atleta aqui agride o goleiro e você não expulsou e ele não estava agride por trás de várias pessoas e eu estava de frente para as mãos ele mostrou o vídeo Davila depois que terminou o jogo ele mostrou o vídeo Davila eu quero a decisão eu quero a decisão encerrou o jogo encerrou o jogo você vai botar a seleção, encerrou o jogo acabou o jogo encerrou o jogo pronto eu não vou dar jogo a regra é uma coisa tu tem contra tu tem contra tu tem contra a regra tu tem contra a regra ele agrediu o cara da comissão se eu der um pulo enxergando você se supirou isso ai é educação eu concordo e todo mundo também que tem polícia o jogo está encerrado o jogo está o jogo está me responde só uma pergunta só uma me diga qual foi o jogo que você apitou que nunca teve uma regração me responde sinceramente compartilha o Ale Camil o Ale Camil o Ale Camil na live 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 houve agressão contra jogador você sabe disso o Ale Camil na live você é um homem eu sou um homem todos umرا um eu terminei aqui não 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 ele o Ale Camil na live o Ale Camil é pra tele o Ale Camil na live 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 Gaf já vai resolver aqui Ajoelha 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 O Alenco é dois mil na live Virar no Jesus O Alenco é dois mil na live Ajoelha O Alenco é dois mil na live O Alenco é dois mil O jogo acabou de 1 a 0 É isso que tomou 1 a 0 É vitória do Jonathan Meu Daniel foi isso Vitória do Jonathan, é beleza Professor Professor, o jogo vai ser encerrado. Vai ser encerrado até porque houve agressão do jogador do atleta ao torcedor. Encerrou o jogo. Não temos porquê dar continuidade a um jogo desse, quando o atleta agrediu um cara da comissão. Mesmo que fosse qualquer outra pessoa. Se houve agressão, é para ser exposto. Ô, Parkira, o além que tem três mil na live, obrigado, meu Deus. Ele já encerrou. O além que tem três mil na live, o Parkira, só quero agradecer a Deus, o além que há mil pessoas vêm na minha live. Que aplique aí, galera, que aplique. O além que há mil pessoas na minha live. Que aplique aí, que aplique. Obrigado, meu Deus. Você tem que encontrar uma regra. A gente não olha todo mundo. Até sim, falando que é para você. Nem falando, nem falando. Tu interessa muito depois da gente. O além que tem três mil pessoas na minha live que teve um relinho. Obrigado, Jesus. Que apis, que apis. Tá na regra, tá? É jogar o jogo. E a gente não quer acabar o jogo. Não, não, não. É, porque tu não apita mais nem o jogo. Ele sabe disso. Tu não apita mais nem o jogo. Nem o jogo. E ninguém. Bora pro jogo, irmão. Bora pro jogo, irmão. Eu volto pra minha vaga, ganhar mais cem reais. Não é isso. É de humildade, Dávila. Reconhecer jeito. Eu pensei que era isso. Eu volto pra minha vaga. Vassoura, posso pegar uma palavrinha sua? Estou aí com a alenca mil pessoas na minha live. Vassoura, você quer alguma inspiração? Se bem cair. Ô, Maquelo, é... Eu não esperava em nenhum momento, em nenhum momento, nem nos piores sonhos, que o Daniel poderia ter feito ir e fazer isso aí. Oxa, que esquerda gravar só. Mas eu fiz o que pra ele? Eu cheguei dentro do campo, ele disse, foi falta, ele já pegou, já agrediu. Sabe o que é isso? É rancor, é raiva. Nunca, nunca menosprezei. Já ganhei pra ele vinte vezes, dando cinco, seis gols. Nunca menosprezei. Aí ele tá fazendo isso aí, porque isso aí, dentro dele, ele já tem raiva de mim. Desde o início, tá entendendo? O momento é de quê? O momento é dele, tá bem, fruto de trabalho. Agora, ele chegar pra mim, agredir, cara. Como se eu, tipo, com todo respeito aos demais, mas como se fosse um qualquer. Eu fiz o quê pra ele? Não. Eu fiz o quê pra ele? Quantas vezes o pessoal do apostador entrou em campo pra me agredir? Pra me agredir e eu não agredir ninguém. Pra ele pegar e fazer isso daí, cara. Isso daí, o que ele fez aí. Isso não existe, não. Não tem nada a ver de parte de jogar de futebol, não. Isso aí é o ser humano dele. É dentro dele. É dentro dele. Dentro dele. A pergunta é que você se decepciona. Bem antes, bem antes ele já começou a falar de mim, falando que eu fiz feio, pra falar mal dele. Apeguinho, Vassana, toda a sua escola, não aconteceu isso com a sua vida. Nunca, nunca. Com essa ideia que você tem, seus fãs, você é um alagmiado em todo canto. Sabe o que as pessoas me respeitam? Porque eu não faço mal pra ninguém. Pra ninguém. Eu nem nos piores sonhos imaginava que esse cara ia fazer isso daí. Nem nos piores sonhos. Mas isso aí já tava premeditado. Ele tem raiva, ele tem inveja, ele tem rancor. E tipo, isso aí não se faz nunca. Aí o pessoal do apostador quer falar. Não porque não existe isso. O que não existe, rapaz? Não tô querendo que qualquer um pode agredir todo mundo. Respeito todo mundo lá. Mas a partir de hoje não respeito o Daniel. Que o que ele fez comigo não sai com ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. Já vi ele agredindo pessoas. Já vi ele fazendo besteiras. Não vou citar, não. E outra coisa. Eu não preciso injetar nada aqui, não. Eu não preciso injetar nada aqui, não. Eu jogo com o meu pulmão. Com a força que deu e me deu. Ligar pelas palavras, eu vou passar lá. Não preciso não de injetar nada, não. Ligar pelas palavras, eu vou passar lá. Obrigado. Dê um pinto aí, galera. O Patrino pra chegar em 50 mil, galera. Dê um pinto aí pra chegar em 50 mil. Agora eu vou pegar aí também a palavrinha de Daniel, né? Vou pegar a palavrinha aí de Daniel. Daniel, quase 50 mil, pessoal, na live. Desculpa aí, Maquelinho, mas foi mais forte do que eu, irmão. Você ia pedir desculpa, né? Não, desculpa pela agressão. Não é que é agressão. Eu empurrei ele. Mas só que, Vassoura não tem nada que tá dentro do campo. Vassoura não é treinador. Vassoura não é formado. Vassoura é jogador. Então, Vassoura tem que tá do lado de fora e o jogo fazer eu e Jonathan. Agora ele quer tá dentro do campo. Pra tá me xingando. Aí eu não sou nenhum palhaço, não. E não tenho medo de nada dele, não. E ainda me ameaçou, ele quer me pegar e não sei o que. Deixa ele vir. Passar a Daniel, pelas... Peguei aí pra cambiar as palavras de Daniel. É, galera. Opa, aquilo aí pra chegar em 50 mil. Ah! Fogo, o mundo fica triste, hein, é, igual. O jogo foi mais pelado. Foi mais pelado do ano. Antes do jogo acontecer, todo mundo viu. Ele chegou até dizer que nem o segundo tempo ia aqui. E ficou rindo, corra de risa. Tudo esquematizado isso aí. Tudo esquematizado. Ixi, maia, 50 mil pessoas na live. Não tá na rede. Tem ajoelhar 50 a na live. Ajoelhar. Ajoelhar de verdade. Obrigado, Jesus. 50 mil. Que louco aí, por favor. Ó o papinho aí. Ó o papinho aí. 50 mil na live. Obrigado, Jesus. É o trabalho do povo. É o trabalho, meu Deus. É o trabalho. Obrigado, meu Deus. 50 mil pessoas na minha live. Não tenho nada a ver, confusão com nada, né? É meu trabalho. Jogo encerrado. Jogo encerrado. Pulei. Cidávila deu a vitória para... Para... Para o Jônia. Foi o Jônia. Para quem? Foi o Jônia que ganhou. Mas por que? Aí, 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 aí me obriga. Que aprinque aí galera, que aprinque marca TVL, eu vou repostar tudinho. Pode ir aprinque. Pode ir aprinque. Lady Mosaic, fala alguma coisa. Cinquenta mil pessoas na live, obrigado meu Deus. Cinquenta mil? Cinquenta mil na minha live. Além de cem mil na minha live. É o trabalho. É o trabalho. Primeiramente, ajoelha. Ajoelha, o Lady Moses. Ajoelha, o Lady Moses. Cinquenta mil na live, ajoelha. Obrigado meu Deus, que dá muita ajoelhada. Agora eu vou falar. Fala alguma coisa. Eu quero falar pra todos os seguidores de Maquelo. É a minha foto. Você tem que entender uma coisa. Eu fui Daniel. Eu sou íntegro e puro. Agressão, não tem perdão. Se eu chegar pra você e tirar a sua razão. Maquelo, você é meu amigo. Se a gente se estranhar um dia e eu chegar ali agredindo, eu perdi a razão. De palavra ainda? Eu posso conversar com você. É, é. Reconversar. Porque a gente é dois homens. E a gente não tem palavra, não é? É isso aí, João. Com força. Com força. Com força. Com força. Com força aí, mano. É isso aí que tá errado. Tá errado, pô. A agressão tá errado. Tá errado. E aí, mestre? Isso aí é errado. Isso aí é jogo combinado de pilata. Eu não tinha que entrar na água. Ele foi mesmo. É jogo de pilata. É jogo de pilata. Agora eu faço que ninguém... Que lembra... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto